E você sabia que o Brasil é líder global na produção de algodão sustentável? Então entenda como funciona essa cultura na reportagem da Carolina Abelim. Do alto, os tufos formam uma extensa cama branca. Do chão, se assemelha a um campo florido. Mas é só chegando pertinho que observamos essa cultura que avança pelo Brasil. É o algodão. Estamos em Cristalina, no estado de Goiás. Aqui fica a Fazenda Pamplona, uma das maiores produtoras com mais de 27 mil hectares plantados. No centro-oeste do país, onde reina a soja e o milho, aos poucos a paisagem foi mudando. E essa cadeia produtiva foi ganhando espaço. Depois de aumentar as exportações 15 vezes nas últimas duas décadas, o Brasil hoje é o segundo maior fornecedor de algodão do mundo. Com uma produção de quase 2 milhões e 400 mil toneladas, perdemos apenas para os Estados Unidos. Já quando o assunto é sustentabilidade, passamos os americanos, sendo o maior produtor sustentável. O diretor executivo da Abrapa, Associação Brasileira de Produtores de Algodão, Márcio Porto Carreiro, nos conta como foi esse caminho. Nós começamos o processo de educação aos produtores em 2005, introduzindo protocolos de certificação. E a partir daí, viemos trabalhando e introduzindo os novos desafios ambientais, relações de trabalho e boas práticas agrícolas de um modo geral. A implementação de boas práticas, como o uso eficiente de água e redução de defensivos, deu origem ao Protocolo Algodão Brasileiro Responsável, ABR, Selo Brasileiro de Sustentabilidade. Além do certificado brasileiro, hoje cerca de 84% do algodão cultivado no país tem também a certificação da Better Cotton Initiative, Grupo internacional que reconhece, entre outros fatores, a redução do uso de agrotóxico. A especialista e professora da Universidade de Brasília, Cristina Schettino, acredita a demanda, a mudança no comportamento dos consumidores. O público mudou, né? E as pessoas não querem mais também consumir produtos que não estão preocupados com toda essa questão de respeitar os ciclos da natureza, né? Então eu acho que é fundamental e é o que tem pressionado. Porém, a professora Cristina observa que ainda é preciso evoluir, especialmente na redução do uso de agroquímicos. Em termos de manejo de pragas, ainda se depende muito de insumos sintéticos, né? E vários desses insumos sintéticos são, sim, impactantes do ponto de vista ambiental, mas é como eu estou falando, né? Porque no momento a gente ainda não tem substituto, dada a magnitude dessas áreas que são cultivadas, né? São 1 milhão e 600 mil hectares de área cultivada de norte a sul do país. O destino dos tufos, a indústria de vestuário. China, Vietnã, Paquistão e Turquia são nossos principais compradores. Segundo o diretor da Abrapo, o produtor se deu conta que esse nicho rende bons negócios, já que o produto sustentável é vendido por preços até 10% mais altos do que o convencional. Hoje o produtor está consciente de que produzindo algodão sustentável, ele tem um mercado garantido que vem comprar esse produto, porque a demanda é muito maior do que a oferta mundial desse algodão. O coordenador de produção da Fazenda Pamplona, Diego Goldschmidt, analisa que o investimento em uma produção inteligente e mais limpa neste segmento deve ajudar na construção de uma nova imagem do agronegócio brasileiro do ponto de vista ambiental. Eu vejo que sim, eu vejo que o Brasil tem um potencial e está sendo, e vai ser, se não está sendo bem visto ainda, eu acho que vai chegar um momento que vai ser melhor visto. Até 2030, a meta da associação que representa o setor é que o Brasil ultrapasse os Estados Unidos, alcançando o posto de maior fornecedor de algodão do mundo.